O risco da reintrodução de doenças como a polia é inente, então é o momento de todos nós levarmos o nosso tiro e colocar a vacinação em dia. Podcast Entrevista é Nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. E o Brasil já está em plena campanha nacional de vacinação. O foco são as crianças e também os adolescentes. É a preocupação dos médicos no nosso país, é a volta da poliomielite, que já vem acontecendo em alguns países, países esses que os brasileiros gostam de frequentar. E nós fizemos a entrevista com o Dr. Renato Kifuri, ele é médico pediatra e também infectologista e demonstra a sua preocupação sobre este assunto. Convido você para nos acompanhar. Sou Walter Lima, âncora do Revista Brasil. E já direto aqui ao ponto, Dr. Kifuri, a importância realmente dos pais levarem os filhos para vacinação, Dr. Kifuri. Sem dúvida. É um momento de festa, né, das nossas crianças, um momento de saúde, de propiciar a recuperação das cadernetas de vacinas, o calendário vacinal de quem está atrasado. O Brasil tem uma longa tradição aí nas campanhas de multivacinação, né? Esse ano, em especial, a campanha começa com um grande apelo, porque nos dois últimos anos da pandemia nós tivemos uma baixa procura pela vacinação. As famílias, de uma maneira geral, com receio de se deslocar, sair de casa com seus filhos, acabaram relaxando na cobertura vacinal. E isso tem colocado o nosso país numa situação de alto risco para a reintrodução de doenças que já eliminamos, né? Sarampo, rubéola, disteria, coqueluche. E a paralisia infantil, que já anda rondando alguns países. Israel, Estados Unidos, África. Em Londres já encontraram o vírus da polio lá circulando nos esgotos. O risco da reintrodução de doenças como a polio é inente. Então, não podemos permitir o retorno de doenças, já que tanto conquistamos esses controles e eliminações voltarem. Então, é o momento de todos nós levar os nossos filhos e colocar a vacinação em dia. Cabe aos adultos questionarem a origem da vacina, como foi fabricada a vacina, nos insumos que, de alguma forma, compõem aquela vacina. Quer dizer, tudo isso surgiu, portanto, aí na discussão em torno da vacinação contra a atual situação, né? Que nós estamos aí vivendo a Covid-19. Quer dizer, passamos a ter aí milhões de especialistas em origem de vacina, se a vacina é boa ou não é. Como é que o senhor vê esse aspecto quando chamamos aí a atenção dos pais para levarem suas crianças e adolescentes para a vacinação, doutor Kfuri? É, acho que um dos legados que a pandemia deixou é essa aproximação da população com a vacinação, com a ciência. Então, muitos hoje entendem o que é uma vacina inativada, o que é um estudo de fase 3, o que são efeitos colaterais, o que são segurança. Isso é importante, acho que a população esclarecer suas dúvidas é sempre muito bem-vindo. Agora, são vacinas, essas que nós utilizamos no calendário infantil há décadas, né? Então, se a vacina da Covid hoje nós já acumulamos experiência suficiente com 80% da população mundial vacinada, nenhuma vacina, a gente utilizou em 80% da população mundial. As vacinas Covid têm essa característica, essa grande diferencial. É uma vacina nunca utilizada com tantas pessoas no planeta como as vacinas Covid. E mostraram toda a sua segurança. Então, se alguém tinha alguma desconfiança, algum receio com as vacinas Covid, isso foi desfeito já. E com as vacinas do calendário infantil, essas que a gente leva, são vacinas ao que a gente utiliza há quase 50 anos. A vacina de tetra, a vacina de polio, a vacina de meningite. Não há por que temer as vacinas. As vacinas estão aí para trazer benefícios. Nenhum país do mundo, nenhum governo do mundo, nenhuma Organização Mundial da Saúde, nenhum ministério de qualquer lugar do mundo vai oferecer para a sua população vacinas que vão trazer malefícios, vão querer fazer mal à sua população. Mas vacinas trazem muitos benefícios. E seus efeitos colaterais, que podem acontecer, os pais e mães estão acostumados, já que vacina às vezes dá uma febre, dá um mal-estar. Mas de longe, esses efeitos colaterais ficam muito reduzidos perto dos benefícios, né, que é sobre proteção. Ninguém quer ver o seu filho com meningite, ninguém quer ver o seu filho com pneumonia, internado para uma desidratação por diarreia, com coqueluche. Tem coisa pior, Walter, do que você, como profissional da saúde, perder uma criança numa terapia intensiva, de uma doença que poderia ter sido evitada. Não sei se morreu de coqueluche porque não tomou a vacina, porque não tomou a vacina de meningite. E imagina para nós, profissionais da saúde, eu fico imaginando uma família que perde um filho, ou tem uma doença grave, ou fica com uma sequela, de uma doença que ele relaxou, não vacinou, acreditou em fake news, enfim, é lamentável, realmente. É inadmitível a gente ver hoje perder uma criança por uma doença prevenível, com uma vacina gratuita, de graça e disponível no projeto. Existe alguma situação que é importante os pais observarem para não levarem a criança naquele momento para receber a vacina do Dr. Fure? Doenças febrites, né? Criança com febre não deve ser vacinada. A gente adia a vacinação, né? Não é uma contraindicação, a criança pode receber, assim que ela melhorar daquele quadro. Então, se ela está com uma febre, não sabe o que é, melhor aguardar, esclarecer esse quadro, ver do que se trata, melhorando, a criança deve ser vacinada. Essa é a única situação onde a gente adia a vacinação. E, é claro, crianças que têm, eventualmente, alguma doença muito grave, está em tratamento de um câncer, está em um transplantado, aí existem recomendações específicas de vacinação para cada situação. Mas, de uma maneira geral, contraindicação, é só aquelas crianças que têm um quadro febreu agudo naquele momento ou têm alguma doença grave, alguma alergia grave, que não pode receber algum produto, mas estão raríssimos esses casos. O Aécio Amado, aqui do meu lado, jornalista da Agência de Notícias, também está aqui com uma pergunta para o senhor. Vamos lá, Aécio. A minha pergunta, o senhor colocou uma questão aí da paralisia infantil, a poliomielite, e que o Brasil, essa doença está extinta, não há casos registrados nos últimos anos. E o senhor alertou para o fato que o atraso na vacinação de crianças contra polio é fundamental para que a doença, que já apresenta alguns casos em outros países, chegue ao Brasil. A sociedade brasileira de pediatria está preocupada com isso nesse momento ou apenas fazendo um alerta da possibilidade de surgir casos no Brasil? Está muito preocupado, está muito preocupado. Essa é uma questão, a paralisia infantil, ela foi eliminada aqui das Américas já há décadas. O último caso foi na Paraíba, e depois disso a gente, com as coberturas vacinais elevadas, nós evitamos que a doença fosse reintroduzida aqui. E ela ficou restrita lá, países como Afeganistão, Paquistão, África Central, na Nigéria. E agora, com as baixas coberturas, a gente já volta a ver alguns países registrando casos de polio, países que não registravam casos há décadas, como o Brasil. Israel registrou sete casos. Nova Iorque registrou dois casos. Foi encontrado o vírus da polio no esgoto de Londres. Foi encontrado em alguns países como Moçambique, que está tendo o surto de polio. Quer dizer, a polio está sendo hoje registrada em países que não via polio há muito tempo e países com condições semelhantes à nossa. Cobertura vacinal baixa. Então, nós temos todas as condições. Hoje, um campo fértil para que o vírus volte. E com as distâncias mais curtas, com as viagens, com os deslocamentos populacionais, a Organização Mundial da Saúde coloca, na última reunião semana passada, o Brasil e aqui na América como alto risco de reintrodução da doença. É ser inadmissível voltarmos a ter paralisia infantil, nossas crianças paralisadas. As famílias de hoje não sabem o que é isso, mas quem viveu no passado esse cenário trágico, que era o seu filho dormir com febre, acordar paralisado, com as perinhas sem se mexer, ficar com sequelas o resto da vida, as próteses, as muletas, que a gente tanto via no passado, seria um retrocesso enorme. Então, nós temos que estar atentos a isso. Estamos, sim, preocupados. O Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, fez um alerta sobre esse risco de reintrodução da doença. E é tarefa de todos nós, recuperarmos, orientarmos a população para que esse cenário não volte a acontecer. Doutor, que foi o nosso âncora também na Nacional Rio de Janeiro, César Fatioli, também tem uma pergunta para o senhor. Vamos lá, César. Das doenças preveníveis por vacinas, fora a poliomielite, qual preocupa mais? Qual deveria ser a prioridade na abordagem e na prevenção pela baixa cobertura vacinal no momento? Olá, Fatioli. Prazer falar com você também. É difícil a gente falar em prioridade, né? O que é mais grave? Uma meningite, uma pneumonia, uma paralisia. Mas em função, vamos dizer assim, do maior risco do que a gente tem visto de reintrodução, sem dúvida, a difteria, a paralisia infantil, o sarampo e a rubéola. São quatro doenças que a gente praticamente eliminou todas elas aqui. E a gente já vê casos por aqui. A Bolívia registrou um caso de rubéola numa grávida, é o que pode trazer enormes consequências para o bebê, as malformações relacionadas à rubéola com gênese. O sarampo, que já circula aqui no país em quatro estados, Amapá, São Paulo, Rio de Janeiro e Pará, ainda tem circuito de sarampo acontecendo. Já reintroduzimos o sarampo, a polio, como a gente comentou, e a difteria, que tem vários casos aqui na América Central e na América do Norte também. Ou seja, são as quatro doenças que mais temos aproximado de reintrodução, mas todas. É difícil eu falar de priorização. O que a gente tem que orientar as famílias é calendário de vacinação em dia. Nossos filhos têm hoje, o Brasil tem um dos melhores programas nacionais de imunizações, que comemora o ano que vem 50 anos de Programa Nacional de Imunizações, com mais de 17 vacinas para as crianças. Raro um país que tenha, das dimensões do Brasil, tanto oferta de vacina gratuita como nós temos. E é inadmissível a gente voltar a ter doenças, casos de doenças preveníveis por vacina, ou seja, vacina gratuita disponível para todos e a gente não ter esse controle. Então vamos arregatar as mangas e recuperar essas coberturas vacinárias. Doutor Renato Kifur, é sempre um prazer entrevistar o senhor mais uma vez. Os cumprimentos da emissora. Até uma próxima, dentro da disponibilidade de tempo do senhor. Tá bom, doutor Renato? É sempre um prazer. Muito obrigado, Walter, e todos os ouvintes da Rádio Nacional. Um grande abraço. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Inscreva-se no canal e compartilhe.